A arbitragem polêmica da partida da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior ainda tem rendido diversos comentários nas redes sociais, tanto de torcedores do Corinthians quanto de torcedores do Cruzeiro. E também a imprensa mineira e paulista tem repercutido sobre este lance polêmico. Já falei e volto a repetir, na minha opinião não foi absolutamente nada. O jogador do Cruzeiro chega primeiro e quem recebe a carga é o atleta do Cruzeiro. Foi uma pancada que ele recebe do goleiro do Corinthians. E o que chama mais atenção a todos é a demora da arbitragem para tomar a decisão. Porque pelo posicionamento que ele fica de cara para o lance, ele está dando sequência ao lance. Ele só se pronuncia após o gol do Cruzeiro, o que é muito estranho. Parece que se a bola fosse para fora, ele não marcaria nada. Se o Cruzeiro chutasse essa bola para fora, talvez ele não teria marcado absolutamente nada. Eu gostaria de colocar agora na tela para vocês, família, os elogios, as críticas à arbitragem e também alguns que concordam com a arbitragem desta partida. Se liga nos recortes da imprensa que tem falado muito sobre a final da Copa São Paulo. Só que antes deixem aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Confira agora os principais recortes dos bastidores. O Pará e o Terosport está divulgando aqui essa informação. A gente estava até conversando aqui no off. Ontem a gente estava ao vivo transmitindo um jogo no Cruzeiro e muita gente mandando mensagem para a gente na transmissão falando que não tinha ingresso para a torcida do Cruzeiro. Que chegou no estádio e não conseguiram entrar porque não tinha ingresso, não tinha explicação e tal. Aí eu fui xingar a Federação Paulista, fui xingar Corinthians, achando que isso era um absurdo. E logo depois que o jogo acabou, veio o esclarecimento do perfil oficial do Cruzeiro. Então o Cruzeiro soltou no seu Twitter informando que ele solicitou que o Cruzeiro pegou metade da carga de ingresso que era destinada à sua própria torcida e distribuiu para os familiares dos jogadores da Copinha e também para os familiares da comissão técnica. O que aconteceu foi o seguinte, a torcida do Cruzeiro ficou sem ingresso, ninguém estava sabendo de absolutamente nada e na verdade quem tirou o ingresso do próprio torcedor foi o clube. Então assim gente, isso é um absurdo, não pode acontecer. Pois é Diogo, tem aqui um esclarecimento, o Cruzeiro acaba de divulgar, o Pedro Melo me mandou aqui. Aqui ó, a carga de ingresso destinada à torcida do Cruzeiro para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior na Arena, foi definida pela Federação Paulista e pelo Corinthians. Por decisão do Cruzeiro, metade dessa carga foi destinada aos familiares dos atletas e comissão técnica. E o restante direcionado para o público. Lamentamos muito pelo inconveniente causado aos nossos torcedores. Não, Leopoldo Siqueira, tudo bem, obrigado Cruzeiro pelo esclarecimento, mas não foi o inconveniente. Foi uma falta de respeito, cara. Isso é desrespeito com o torcedor. Existem muitos acertos por parte dessa gestão atual e alguns erros. E talvez um dos principais erros que a gestão atual tem é justamente no relacionamento com o torcedor. Isso não pode acontecer, né gente? Pelo amor de Deus. E mais que isso, no ano passado quando a América chegou na final, muitos torcedores também foram a São Paulo e reclamaram disso. A falta de comunicação que existe. Não se sabe onde compra o ingresso, não se sabe quanto custa o ingresso, não se sabe por onde entra. A Copinha tem que resolver isso, principalmente nas fases finais, que a torcida comparece mais, para o torcedor poder ir ao campo. Porque se você chegar lá e não conseguir ingresso... E se na pior das hipóteses, vamos colocar que na pior das hipóteses a carga de ingresso para o Cruzeiro era mil ingressos. Nós estou falando de 500 ingressos para a família dos jogadores da comissão técnica? A família dessa turma é grande, hein? Nossa, para a família do interior, aquelas que tem 18 mil e 20. Exatamente, mas a gente vive na era digital. ...fazer o seu gol, que é esse que a gente está vendo aí agora. Cara, não tem nada que explica o que aconteceu ali, Leopoldo. É, o Paulo Vitor Falco está aqui no chat dizendo que foi uma sacanagem anular esse gol. Olha só o lance. O Cruzeiro... tem um cruzamento ali na área que a gente está vendo. Há disputa de bola do camisa 5 do Cruzeiro Henrique Stilva com o Longo, que é o goleiro do Corinthians. O juiz não marca falta. O Bandeirinha não levanta a bandeira. O lance seguiu o Leopoldo Siqueira. Tanto que o juiz, ele observa o jogador do Cruzeiro dominando a bola, finalizando, e só depois que o gol acontece que ele marca falta. Cara, isto é um absurdo o que fizeram com o Cruzeiro ontem. Tá? Então, o Cruzeiro fez 1x0, teve o gol anulado de forma que eu acho totalmente incorreta. Isso prejudicou o Cruzeiro. Assim como nós tivemos uma paralisação lá de quase 5 minutos por causa de sinalizadores, que mais uma vez prejudicou o andamento do jogo, deu aquela esfriada e no final o Corinthians conseguiu fazer ali o seu 1x0. Então, garotado, do fundo do coração, a torcida do Cruzeiro tem orgulho de vocês. Orgulho da copinha que vocês fizeram e estavam invictos até esse erro absurdo de arbitragem. O juiz não marcou a falta. Ele esperou o gol acontecer para poder marcar a falta. E digo mais, se a bola tivesse saído no domínio do Corinthians, ele também deixaria o jogo correr. É um absurdo. O senhor Gabriel Henrique Meira Bispo. É o Arthur. Bispo? Não, e eu fui elogiar ainda esse abençoado no primeiro tempo, meu presidente, porque ele deu três cartões amarelos para os dois laterais do Corinthians. Você desicou, então. Não, e aí teve o Arthur Souza, que é a camisa nova do Corinthians, cavou um pênalti assim de uma forma absurda. Ele foi lá e deu o cartão e falei, ó, o cara tá tendo presença. E aí chegou no segundo tempo, dá uma pipocada dessa. Já vieram no contra-ataque, teve a chance, ele bateu, o goleiro Felipe Longo rebateu pra frente. E aí o 19 e o Arthur perderam uma grande oportunidade. Era só correr pro abraço, bater e ir pra galera. Sabe por que que ele errou? Estitou de tornozelo. Sabe a bolinha do tornozelo? Pô, ele estitou na goiabinha, velho. Ó, goiabinha. O campo, o gol, ó. Ó o gol pra ele, dá uma olhada, ó. Dá uma olhada só. Ó o goleirão. Goleirão cai. Cai de cato cavaco. A bola vai no meio do gol, ele podia encaixar a bola, né? E aí o centroavante, como chama o centroavante? Arthur. Arthur. Mas não é o rei Arthur, né? Chegamos a 10 minutos, é o primeiro tempo. O Corinthians rouba essa bola, ele entrega a bola pro Cruzeiro? Não, segura a bola, traz a bola no campo. Segura a bola. Que por sinal, o número 8, que é o Jó... 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 É bom ir embora esse 8 do Cruzeiro, hein? Jó... Jó... Batida correta, hein? Batida correta, no camisa 10, Vitinho. Bateu certinho, com a perna esquerda, atirando da barreira. Quase do último homem, a bola caindo. Você vai pro gol, é gol, meu irmão. E abria ali o goleiro. O Otávio, mas o goleirão tá batendo e fez a defesa. Até agora, pra mim, o melhor jogador é o Jó... 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 O que que tá errado aí no jogo, aí, o craque? Na verdade, o Corinthians não consegue ter o domínio da bola. É, então, quando ele não consegue ter o domínio da bola... Jó... 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 Nome desgrande. É Zé, né? É Zé. Grande Zé. É Zé. É igual o meu. Zé. Zé Fer. Zé Fer. Zé Fer. Eu vou chamar ele Zé Fer. Zé Fer, pra mim, é o cara que joga muito até agora, os 30 minutos do primeiro tempo. E o Corinthians ainda não se encontrou. Teve uma grande jogada de triangulação. É, do bidon. E... Domina a jogada para a equipe corintiana. Fatio pegou, virou no bico da corintiana pela ponta esquerda. Arthur Souza chegou na grande... Pênalti. Ah, ele tá dando falta. Ah, se ele tá ali perto, tá dando... Tá. Então tá. Se o jogador tá... Tá concordando, ele se jogou. Vamos ver. Verdade. O árbitro foi muito bem e o menino se jogou. Arthur Souza se joga e toma cartão amarelo. O árbitro, Gabriel Henrique Meira. Josefer, sobrou pela ponta direita, levanta a manhã, tira a bola, vem pro... Sai Felipe Longo de novo. Vem de fora. Atenção, bora, batida. Até a viz. É bola na... O que que eu falei? Não valeu, né? Deu falta. Deu falta do jogador do Cruzeiro, do camisa 5, Henrique, em cima do goleiro Felipe Longo. Deus, Deus é mais. Deus é Corinthians, irmão. Porque eu falei agora há pouco que o Cruzeiro ia fazer o gol. Porque o Cruzeiro tá dando um chocolate do Corinthians. Um chocolate. Vamos ver se foi falta mesmo. Foi falta. Foi falta. Foi falta mesmo. Foi falta mesmo. Ele vai em cima, o goleiro não sai, ó. Ele vai e faz a falta. E aí o juizão... O juizão não tinha dado a falta. Na hora da falta, o juizão não deu a falta. Né, Fred? Pelo menos pela tendência. Ele esperou o lance terminar, né? Ele esperou. Isso. E anulou o gol. Zoco tá parado, Henrique caído na região da Gradiária. Chamou o departamento médico lá, Fred. É, tá caído. Terminasse em pênalti. E aí acabou sendo anulado o gol do Cruzeiro pela arbitragem. Bem ou mal anulado, na sua opinião? Eu achei bem anulado. A minha única estranheza, marcado aí pelo Gabriel Bispo, que é bom juiz, tá? Vai aparecer na sequência aí com a Federação Paulista, em clássicos, em times profissionais. Eu só estranhei ele demorar pra marcar. Não sei se ele tava esperando a conclusão do lance, enfim. Se, de repente, a bola vai pra fora, não sei. Mas, porque o que que acontece ali? Até o Seabra fala de um possível pênalti, né? Que ele acha que o jogador do Cruzeiro ocupa o espaço antes. Pra mim, o goleiro ali, que é soberano, tá saindo pra socar a bola, no mínimo, ele é atrapalhado pelo jogador do Cruzeiro. E aí, quando ele cai no chão exatamente por esse choque, depois da conclusão, ele até demora um pouquinho pra se levantar e acaba ocasionando o gol. Eu acho uma falta ali. Não é que o goleiro seja intocável, não é isso. Mas o jogador do Cruzeiro, ele vai de encontro ao goleiro do Corinthians. Então, pra mim, houve a falta ali. Eu não vejo polêmica, de verdade, nesse lance. Pra você, o juiz só demorou pra afetar, mas acertou. Demorou, mas acabou marcando uma falta que, pra mim, aconteceu. Agora, o gol que definiu a partida, um golaço, né? Ele dá um gingado ali de corpo, tira a bola. O goleiro nem vê, nem sabe o que tá acontecendo. E a partir desse 1x0, ele refletiu muito. Um jogo duro, de muita marcação, de inversão, não é? Ora, no primeiro tempo, acho que o Cruzeiro foi melhor. Mas o Corinthians volta na segunda etapa com mais volume, empurrado pela torcida. E mostrando que é um time que tem maturidade, apesar de ser apenas a copinha, de ser um torneio de base. Mas é nítido o quanto eles cresceram ao longo do torneio. É, ali eu tava... Agora, família, antes de colocarmos aqui na tela pra vocês as palavras do Pedro Martins, eu só gostaria de lembrar a cada um que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei e de se inscrever no nosso canal. Sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Eu conto demais com a ajuda de cada cruzeirense que está do outro lado da tela. Agora, vamos conferir as palavras do Pedro Martins.